É chinelado Pra se apaixonar É tudo que sonhei Por você me apaixonei Te via na escola Você não dava bola Toda empinadinha Jeito de patricinha Você é a minha flor Tô louco de amor Eu te observava E você nem notava Eu ali sofrendo Te querendo Te adicionei no Facebook Suas fotos eu curti Compartilhei todos os seus links Eu sempre estava ali Ah, é tão grande a minha dor Sei, você está com seu amor Apaixonado Apaixonado Desesperado Eu estou Embriagado Tô louco de amor Apaixonado Desesperado Eu estou Estou sozinho Morrendo de amor 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 Te ofendo, te querendo, edicionei no Facebook, suas fotos eu curti, compartilhei todos os seus links, eu sempre estava ali Ah, é tão grande a minha dor, sei, você está com o seu amor Apaixonado, desesperado, eu estou embriagado, tô louco de amor Apaixonado, desesperado, eu estou, estou sozinho, morrendo de amor Apaixonado, desesperado, eu estou, embriagado, tô louco de amor Apaixonado, desesperado, eu estou, estou sozinho, morrendo de amor Morrendo de amor Amor Amor